Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 ao 14, Mateus 24, de 1 a 14, está introduzido a isso, e cada irmão pode ler o 4, ok? Mateus 24, de 1 a 14, leis ímpares, e cada irmão pode ler o 1 de cada vez. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. No morte das ovelhas, a chave de Jesus se assentará, quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e pediram, Dizem-nos, quando se estiveram essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Por que viram muitos aí no nome, dizendo que sou o Cristo, e enganaram muitos? Por que se levantar a nação contra a nação? Por que se levanta a um? Por que se levantar a uma grande ação contra a maine, até nas? Por que se levantar, por que se levantar a sua posição da unidade, encontraram muito?! Por que se levantaram, se levantaram todos os habitantes de Jesus? Por que se levantaram o nome da legislação? E será pregado este Evangelho do bem por todo o mundo, para testemunho de todas as ações, que então virá o fim. Amém? Amém. Aqui que eu agradeço ao Senhor pela Tua Palavra, uma Palavra inspirada, uma Palavra atualizada, e que esta Palavra de Deus venha de encontro com as nossas necessidades, para podermos estar visitantes com a Tua Palavra, Senhor, e estar desfazendo aquilo que Tu queres, Pai. Fala conosco, Deus, através do Santo Espírito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então virá o fim. Este texto é um dos posicionamentos, várias pessoas que nós não se colocam, esse respeito, que quase tudo isso aqui já aconteceu, né? O que me parece, Mateus, o que faz uma apanhada, a gente pode observar algumas coisas aqui que estão acontecendo. Então, você sabe bem que Jesus, tendo saído do templo e a retirando, aposentou os seus discípulos ao mostrar as construções do templo. Então, começaram a ficar empolgados, né? Você tem noção desse templo? Já tinha cinquenta anos de construção. Imagina, ali havia vários tijolos com cubos de argila, tudo revestido com louco, a qual foi tudo derretido, quando botaram o fogo no templo, que levaram tudo. Então, ali eles estavam com uma construção muito grande. Então, Jesus diz para eles, em verdade, nos dizem que aqui não ficaram com pedras, só de pedra. E realmente não ficou mesmo. Foi tudo de pedra, pedra, foram que se macharam principalmente pelo ovo, que estava no meio dessas pedras. Observe bem como se, quando acontece essa parte, quando faz a publicação, a respeito de quando Jesus estava indo para ser crucificado, quando as pedras estavam chorando por ele, eles dizem que vocês não devem chorar por mim, vocês devem chamar pelos seus filhos. Então, sendo bem que acontece, em 70 anos, no ano 70, quando houve a perseguição dos judeus, segundo o fraco José, morreu um milhão de judeus. E 97 mil foram dispersos por um mundo afora. E eles rebordaram para o homem de São Paulo, em 1948, que eles conseguiram reconhecer como estavam em Israel. Imagine ver uma perseguição, matando um milhão de judeus. Jerusalém sendo toda destruída. E outras pessoas tomando o posto deste local. Então, a gente começa a ver isso. Há um preço que é despagado, né? Por rejeitar o Messias. E quando eles estavam em Últimas Oliveiras, Jesus estava sentado e quando se aproximou pelos discípulos, em particular, me pediram. Diz-lhes, quando sucederão essas coisas? Que é esse sinal, na verdade, da tua vida e da consumação dos céus? Então, o que eles queriam saber? Jesus está bem atualizado, né? De informação que a gente tem. E eles queriam saber de Jesus. Quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é que esse templo vai ser destruído? Quando é que o Senhor volta? Quando é que vai acabar tudo isso? Eles não conseguiam disserir a destruição de Jerusalém, volta de Jesus e fim do mundo. Então, eles queriam saber o quanto vai acontecer isso. E aqui, nos dá a primeira orientação. Ele diz para eles, a respeito de alguém que se engana, vejam que ninguém vos engana. Observem que sempre, hoje mesmo, estava com os irmãos. O que é que morre por ele em uma guerra? Geralmente, é a verdade. Enquanto a volta, a gente precisa isso mesmo. Vocês estão vendo a televisão. Esse tanto de informação que tem. Você construiu isso? Agora, o maior avião do mundo foi destruído. Você entende? Então, precisa de qualquer outro avião mesmo que tem que destruir aquele avião. E volta a culpa dos outros. Então, no meio de guerra, a mentira prevalece. E a verdade desaparece. O pessoal tem que ouvir você emocionalmente, de forma de emoção, para você tomar partido, para você poder ajudar. E assim por diante. Observe bem o quanto a volta de Cristo. Ele diz que cuidado para que ninguém te engane. Observem que a última mensagem que nós entregamos é trabalhar a respeito, assim como foi nos dias de Noé, assim também que será na vida dos filhos do homem. E ele mostra para a gente não ficar apercebido. A ideia é que as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão atentas. Estão totalmente despercebidas quantas coisas que estão acontecendo. Talvez você está envolvido tanto nos seus defeitos, nos seus problemas, que você acaba esquecendo das coisas de Deus. Você acaba esquecendo dos propósitos, da ação de Deus. das coisas que estão acontecendo. Tome muito cuidado para que você não seja enganado. A ideia é que você tem, então, que muitos serão enganados. Muitas pessoas serão enganadas. Essa é a verdade. Por quê? Depois eu vou apresentar aqui. Cuidado para você não enganar. Dentro desse ponto 1, quanto ao me engano, eu vou dizer que muitos virão em meu nome. Pode dizer, eu sou o Cristo. Podem ir na cara, por favor. Podem, quer dizer. Hoje tem a água salvando. O Senhor trouxe aqui. Na época que Jesus nasceu, Também teve vários que nasceram naquela época, que eles também achavam que era o Cristo. Quanto à volta dele, para dizer, para dizer, para mim, também haverá falsos cristos. Vai para pessoas não declararem que eu sou o Cristo. E enganarão muitos. Então, eu começo a dizer que, quando à volta dele, isso é tão terrível, irmão. Você está vendo que Jesus está aparecendo. Você consegue vários segmentos religiosos. Dizendo que Jesus apareceu em tal graça assim, falou comigo, desde que ele tem sonho, visão, desde que ele tem as igrejas públicas, de igreja evangélica. Pessoas falam que Jesus não revelou para ele, que Jesus apareceu para ele, Então, me cuidado. Aqui ele está falando que você não apareceu para um homem, não. Mas tem pessoas que vão chegar e dizer, eu sou o Cristo. Tem pessoas que parecem ligar. Você é uma vez que isso que vai acontecer, por exemplo, pessoas viram Jesus no lugar, o homem de branco está aqui, o homem de branco está aqui. Então, cuidado. Época de engano. Ele começa a observar, vem de uma época de engano, de pessoas enganarmos os outros. Época, cuidado, porque ninguém te engane. Hoje, pelo menos, nós trabalhamos sobre respeito de um evangelho anátero, de um evangelho que não é de Jesus Cristo. Então, cuidado, porque ninguém te engane. Ele faz respeito também, mas o que ele quer dizer, olha o seguinte, isso vai acontecer antes, bem antes da minha vida. Isso não é a minha vida. Pelo fato de alguém representar, falando que é Cristo, não acha que eu estou voltando. É só o começo. Fique atento, para que ninguém te engane. Acha que Jesus está voltando? Não é. Segundo, ele fala a respeito de guerras. Fala a respeito porque, certamente, houve eles parar de guerras, em ruas de guerras. Veja, não é dos nossos três, porque é necessário que assim acontecesse. Ainda não é o fim. Então, não fique preocupado, amados, com a questão que a gente quer guerra, vai ser o fim. Então, se preocupar, o mundo vai acabar, o que é que isso deve vir? Não fique preocupado, o mundo não vai acabar, com as guerras. Não vai, pode ficar tranquilo. Mas, vamos chorar, porque o desastre nuclear, pode trazer consequências desastrógrimas, para o nosso planeta. Principalmente, se os países, que têm as algivas nucleares, decidem colocar algum vício, algum vício e jogar em algum lugar. os cidadãos são altíssimos, e tem grande possibilidade, de pessoas fazerem isso. Mas, ainda não é o fim. Ele trabalha, porque está acontecendo guerras, que já tiveram, irmãos, guerras que vão acontecer. Aqui, a gente está vendo as guerras, se você não se vê, essa guerra da, Rússia e da Urânia, é que tem interesse. Por causa disso, a mídia joga, né? Portanto, até o convite, já desapareceu, eu não me falo, não me procurou mais. O negócio agora, você só quer, porque tem interesse. Mas, há pouco tempo, pesquisando, no mínimo, vivem em 160 países, quem quer, todo dia. Só que a mídia não tem interesse, ela quer pegar o que, para jogar no álcool, para o outro dia. Quando te dá depressão, você não fica louco, eles não param a falar o negócio da sua cabeça. Essa é a grande realidade. E a gente, às vezes, fica pensando, tanto são sombria das pessoas lá, não precisa de ninguém que possa falar de metrópolis, não faz nada. Então, às vezes, eles induz você a esquecer dos seus próprios sentimentos e lembrar dos sentimentos de hoje, que você não pode fazer nada contra ele. É igual, se você acerga uma pessoa que fala, olha, ele fica cantando na casa dele, contra a televisão, reportagem de São Paulo. Só reportagem de policial. Gente, essa pessoa está fazendo quase nota. Uma organização do que essa determinada policial, tira pelo menos esse programa de policial de São Paulo. Que te imóvel não tem nada a ver com São Paulo. Mas Deus está ficando forte, ele tem que fechar a janela, a porta, ele tem que acabar. O problema está lá. Se você não vai com o almoço daqui, então essa é a tendência. Para a gente poder preocupar com coisas, a gente não pode fazer nada. Então, guerras, irmãos, aí Jesus mostra que ainda não vim, vim preocupar, não vim correr. Digamos assim, Jesus vai voltar porque vai acontecer uma guerra lá, não tem esse negócio, vim preocupar. A guerra, ela só faz parte de um preparo para a volta de Cristo. Ele trabalha no símbolo 7, que vai na nação contra a nação, um país contra o outro país. E reino contra reino, o que está acontecendo hoje. E ele trabalha sobre guerras, ele trabalha sobre o nome. Por quê? Vocês vão observar que esse texto que ele faz muita conexão com o que aconteceu também ou depois, no ano 70, por essa parte, agora, muita coisa, quase tudo isso que você pensar já aconteceu. O que eu aprendi na ideia para ter esse texto aqui, se você pegar tudo isso que aconteceu aqui, 99% já aconteceu. O que eu entendo que isso aqui está acontecendo hoje numa sequência maior. Assim como a imunidade multiplica, os terremotos multiplicam, o amor vai ser estudiando, só o amor que ele multiplica. E a imunidade multiplica, as terras se multiplicam, o terremoto se multiplicam, tudo isso se multiplicando. E a própria ciência mostra que terremotos se multiplicaram mais de mil vezes. Lugares que não dava terremoto hoje, o que está dentro do terremoto? Observe bem o que ele continua dizendo. Há vários ônibus e terremotos em vários lugares. imagina bem com essa guerra que acontece, com tanto de pessoas que passam no fome. Imagina aquela pessoa quando foge de uma guerra e ele chega a uma fila que o homem, a coisa é mais difícil do que vem. Embora tenha um píris, em muitos lugares não tem esse negócio. Muitas pessoas vão ter acerto com ele que foi. Olha quantas pessoas nessa hora ele não almoçou, não tratou, ou tem dias que não estavam me atando. Muitas pessoas estão passando fome nesse exato momento. então isso é uma característica de um momento, de um preparo para ninguém nos enganar, para você estar vivo que isso são as dores e isso é um prelúdio para a volta de Cristo. Isso é algo que vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu e vai acontecer. Então, eu falo isso também do mesmo ator. Cada dia pioras, consequências maiores, a própria terra manifestando que Cristo está voltando. Então, ninguém interdit, para você ver o que vai acontecer, por causa disso, essa palavra de Deus era atualizada, dia após dia vai ser cumprido. E ele trabalha com tudo isso, é o princípio das dores, é só o início das dores. Haverá dores maiores. de forma inicial, quando eu beco aqui, dizendo a época de Irlanda, de guerras, de rumores de guerras, nação contra a nação, reina contra o reino, vômen, terra mortos. Agora, aqui mostra, dá uma ideia de, depois desse tempo, de terem muitas guerras, como sabe bem, que esse mundo está caminhando para o fim das guerras, sabe disso? Minha sala, se você vê essas guerras ali, você viu dois tipos de guerras, guerras utilizando poderes médicos, metralhadora, bombas, e a guerra cibernética, os rádios, dessa forma, tendo a internet e assim por diante. Olha que tipo de guerra vai ser trabalhada. Mas esse mundo, se você vê o ONU, ONU, e demais propriedades do mundo, ele diz que na nossa geração, não cabe mais guerra. Que até na época de Hitler, até o século XX, ainda tolerava guerra. Agora, a gente tem paz. então, dando a ideia que você olha os Estados Unidos e propõe até na China, tudo é paz, não é charlouro. Não é não, não sei o que é isso. O que se curar para o mundo são as bombas nucleares, que cada um compra uma mão para o outro. vai para o Senhor depois, o judeu. Eles continuam maldosos, eles continuam malignos, eles não têm Deus, essa é a realidade. Mas Deus prevende alguma coisa do próprio indivíduo com a sua arma, ele não é capaz de fazer nada, por quê? Ele será destruído também do mesmo jeito, como se fosse um suicídio coletivo. Você mata alguém e alguém te mata pelo mesmo jeito. Como se fosse um comentário isso é isso. Hoje é assim, eu quero uma perna para jogar na pessoa, eu pego uma perna para jogar na pessoa. Eu pego uma fata, ele também pego uma fata. Eu pego uma remota, ele também pego uma roda. Ele pego um canhão, eu também pego um canhão. Ele pego um míssil, eu também pego um míssil. Ele pego um pedaço para apertar o mundo nucleares, eu também pego um pedaço. Você aceita o pedaço. é desse jeito para a humanidade caminhar. É esse o mundo que o homem chega. Aí você vai observar uma coisa que dentro desse processo para a volta de início, tem guardas nucleares todas, umas afotadas para os outros, haverá uma paz. Uma paz passageira, uma paz humanidade. É isso que caminhar, você verá até a protestina deseja que Rússia tanto jovem como na Ucrânia. E, portanto, no meu postulamento, ninguém deveria ter trago. A Rússia resolvou um problema tranquilo com o Ucrânia sem matar quase ninguém. Mas os Estados Unidos da América, que gostam tanto de paz e outros países, começaram a dar água para lá e botaram um cidadão de bem que entende um pouco de água para começar a querer enfrentar um poder velho da Rússia e de outros países velhos dos vizinhos. Para a gente poder entender isso. Então, o mundo todo trabalha para quê? Para não ter mais guerras. E aí, pastor, não é vida. Aí vai salvar para nós, né? Que somos filhos de Deus. Agora, o mundo tem paz. agora tem os clientes que estão enviando o sábado. Eles agora estão conversando. É isso que vai acontecer. Observe bem o texto. É só o princípio das lourdes. Vocês estão assustados porque a água também vai salvar para vocês agora. Vai ser eles sereis atribulados e o curso matarão. O curso de Deus passar naquela época vai salvar para nós, para a nossa geração. Porque, irmãos, o mundo está sendo preparado para o governo contra o Cristo. É para Satanás se alunar por um tempo. E eles odeiam Deus. Entre autoridades e nações, entre principados e poderfares, eles odeiam Deus. Não fique achando isso. Então, nem a ir para Deus. Quem fala de Jesus Cristo para eles, não é melhor? Do jeito que eles mataram Jesus Cristo, eles vão te matar. Principalmente quem professava a sua fé. Quem tem anunciado no pecado e sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Não é só de uma, não. É de todas as nações por causa do meu nome. É o que Jesus diz. Se o mundo me odiou, eles estão me odiando. É isso que mostra, irmãos, principalmente quando Satanás descobre que o fim, a conta, é, o destino dele está próximo. Está próximo da consumação de todas as coisas. E vai mostrando, olha, e serem se odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão desestandarizar, trair e odiar uns aos outros. Isso já aconteceu na galera. Se você ver na perseguição, quantos traíram uns aos outros? Os palmitadores de São Paulo e você vê desde o tempo de Jesus até hoje, como isso tem acontecido? Mas é que há um prelúdio inicial. Ainda não sendo o fim, as pessoas são de si escândalos, até para os escândalos. Escândalos e mais escândalos. Três escândalos. Época longe as pessoas terão dificuldade de perdoar uns aos outros. E dizendo que mesmo no meio desses fracos, de escândalos, de traição e de ódio, vão levantar muitos falsos profetas. Eu fico vendo ali quando Jeremias, né, estava em Capitônia, um dos falsos profetas levantou daquela época. E aqui na época que eu vi uma época de sofrimento, de perseguição, de escândalo, agora levanta muitos falsos profetas, enganando as pessoas. E vai dizendo que por multiplicar a imunidade, o amor de muitos se expirará, ou quase todos, quase todos. Então mostra a época do amor se expirar, das pessoas abandonarem a fé, das pessoas abandonarem em quem crer. e vai dizendo, irmãos, sobre a época desse tempo tão difícil de virar, sobre a igreja, quando eles se passaram, hoje é tão difícil. Nós tínhamos melhores de ela. Hoje, irmãos, as leis estão tremitando no Brasil e nos nossos colores. A pregação do Evangelho no Brasil está quase proibida. Mas leis satânicas estão sendo votadas por aquelas que nós pagamos os salários deles. Quem era para nos ajudar estão preparando o pior para o povo de Deus no futuro da nossa nação. E muitos países aqui na América do Sul já estão vivendo isso na flor da terra. Pepe Gano diz, olha aí, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Ele aplica isso numa época tão difícil num pequeno espaço de tempo que haverá. sobre que a perseverança assim como foi na perseguição da igreja alinhados também no fim da cidade no fim será do mesmo tempo. A pessoa é pela perseverança dele que mostra que ele é salvo ou não. Hoje as pessoas misturam aí no meio mas nessa época você é crente? Sim. Você faz o Cristo por você professar na sua vida. por que perseverança em nós? É muito fácil a gente ficar na igreja com a época de cabeça mas na época de perseguição não é fácil. Época de traição época de engano principalmente quando você vê na noite de São Adolomeu onde me parece que morreu mais de 100 mil cristãos alguém penetrou no meio do povo de Deus e descobriu todas as células que eles foram resolvendo. E na noite da situação Adolomeu a pessoa disse que estão em tal e tal lugar teve lugar que cavalos chegaram a apoiar a barriga em portos e sangue em vários pontos e vários lugares é a noite que a França deixou de ser cristã e até hoje a França não é cristã aquele dia a França deixou de servir a Deus mataram todos os seus profetas todos os velhos de Deus irmãos quanta coisa já aconteceu aqui é uma pena que os leis de comunicação não falam isso falam o que interessa a eles já derramaram muito sangue e ainda mais cedo derramaram muito sangue mas numa época em que eu e você se a gente viver nessa época é a gente a gente não presta eles eles são cegos nós eles estamos errados concluindo ele diz que será entregado o evangelho do reino por todo o mundo para prester o mundo das nações então virá o fome meus amados eu vim nesse caos Deus virá para nos voltar a geração para poder pegar o evangelho eu entendo que nós estamos vivendo dias que não se equivale ou comparo a exigir a vida e aqui não se deu a frente o nosso primeiro lugar a mais esse texto tem que trabalhar a respeito da vigilância da gente vigiar da gente aproveitar as oportunidades que Deus está dando para a gente primeiro para você que ainda não converteu converteu os seus pecados receber isso como salvador e senhor você que afastou do senhor que afastou dos propósitos de Deus na sua vida que você retornasse do senhor que você usasse os seus dons os seus talentos que você realmente entregasse sua vida totalmente ao senhor para você fazer aquilo que Deus mais deseja da sua vida é você entregar sua vida é você pregar o evangelho é você viver o evangelho é usar a sua vida para poder anunciar que Jesus morreu na cruz para salvar o ser humano que ele pagou a presa dos nossos pecados e que um dia ele voltará e que cada ser humano vai prestar contas a ele da sua vida que Deus tenha gostado dessa noite eu gostaria de você fechar os seus olhos